Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é Crisei Santos, canal RDK Pinturas e hoje é aquele vídeo. Fala aí pintor! E hoje a pergunta é o seguinte essa pergunta é do Felipe dos Santos Souza. Um abraço pra você aí, muito obrigado pela pergunta Uma parede de 7 metros quadrados, eu posso passar grafiato e depois passar a desempenadeira de plástico? Não vai secar? Um amigão, olha aí essa aqui ó, eu não medi na verdade, que já faz um tempo que a gente fez, eu vim aqui só fazer uns retoques mas não tem como esparramar essa parede aqui inteira e depois você vir e fazer o grafiato, porque se você fazer isso aqui, com certeza ela vai secar você vem esparramando, por exemplo, você pega começa de cima pra baixo, você esparrama um tanto assim mais ou menos, aqui ó por exemplo, metade, aí você já vem frisando aí depois você já pega aqui essa parte de baixo esparrama outra metade e já vem frisando também pra você fazer a emenda e não dar nenhum tipo de emenda assim no meio, pra você fazer ela inteirinha. Olha aí pra você ver o jeito que ficou se você fazer do jeito que você tá falando esparramar inteira, aí você não vai conseguir secar aí o seu serviço não vai ficar bacana vai ficar um serviço, infelizmente, muito ruim porque o grafiato tem vez, tem parede que ele demora muito é muito variável do dia o secamento do grafiato mas eu não aconselho você a esparramar ele na parede de 7 metros quadrados e depois vim fazendo agora se você tiver em duas pessoas um vem esparramando e o outro vem já vindo conferindo, fazendo friso dele, riscando, que aí vai ficar bacaninha eu espero que vocês tenham gostado esse foi o Fala Aí Pintor de hoje um forte abraço, Deus abençoe e tchau! Tchau!